Música Foi na beira do açude um vislumbre repentino Eu vi ele no tapete entre plumas de pavão Sobre a água, sobre o peixe, escrevendo no papiro Dado um referencial, se aproxima do normal Que de espaço já surriu É um pedaço do caminho que gradua muitas levas Sem espaço percorrido Que ainda vai voltar A passagem vai se abrindo e a paisagem vem surgindo Lava ele no tapete com uma gaça e o dragão Pelos ares sem foguete flutuando no vazio Que ainda vai voltar Foi a luz do vagalume no processo fotoquímico Me mostrou outro caminho Dividindo mil sentidos quase que sobrecarrega E a imagem desse filme Que ainda vai rodar Olá, meu nome é Santiago Emanuel Meu amigo aqui do meu lado, o Emerson Leal E azeite, Gustavo Senna Estou gravando meu primeiro disco Já participo na música há um tempo E já integrei várias bandas Atualmente eu tenho tocado meu som Buscado a minha essência através da música E essa música eu toquei Chama-se Na Beira do Açude É uma música que é uma composição do Gaspar Rafael Gaspar Tebalt E ela foi feita por uma trilha de um filme De um documentário chamado Últimos Refúgios Que foi lançado, vai estar sendo lançado Pelo coletivo Expulgação É um coletivo que tem sua base A improvisação e a experimentação E possui um núcleo muito diverso Dentro das artes Então, a próxima música que a gente vai tocar agora O nome dela é Tupan Eu compus essa música Pesquisando na internet Wikipédia Buscando significados De coisas muito esquecidas Pelas pessoas Que é a cultura indígena E estou tentando relembrar um pouco isso Na minha música Dois Um, dois, três, quatro Os indígenas rezam Arnai Anderubussu Seu mensageiro Tupan Tupan não era exatamente um deus Desci mais uma manifestação Na forma do som do trovão É importante destacar esta confusão Feita pelos jesuítas Mas Tupan já existia Tupá, Tupan, Tupan Golpe, baque, estrondante Efeito fluminante Cuja causa o índio desconhecia E por isso mesmo temia Era da opinião Tinha toda a noção Que uma força ali existia A despeito da singela Ideia de religião O supremo cuja voz se ouvia O supremo cuja voz se ouvia Os índios acreditavam Ser o deus da criação Deus da luz Sua morada seria o sol Os indígenas rezam Arnai Anderubussu Seu mensageiro Tupan Tupan não era exatamente um deus Sim mais uma manifestação Na forma do som do trovão É importante destacar esta confusão Feita pelos jesuítas Mas Tupan já existia Tupá, Tupan, Tupan Golpe, baque, estrondante Efeito fluminante Cuja causa o índio desconhecia E por isso mesmo temia E por isso mesmo temia Era da opinião Tinha toda a noção Que uma força ali existia A despeito da síndia Era ideia de religião O supremo cuja voz se ouvia O supremo cuja voz se ouvia Os índios acreditavam ser o deus da criação Deus da luz Sua morada seria o sol Os índios acreditavam ser o deus da criação Deus da luz Sua morada seria o sol A próxima música fala de desapego Às vezes o desapego não é o desapego material Mas o desapego de algum sentimento De alguma coisa que ficou no passado Que você não esqueceu Você tem que às vezes desapegar de algumas coisas Não materiais, mas sim espirituais e etéreas 1, 2, 1, 2, 3, 4 O maior ato do desapego é soltar o passado E as preocupações com o futuro É viver no momento presente Então quando fazemos isso Concentramos nossa atenção e energia E não nos desvitalizamos com críticas e comparações Julgamentos O desapego nos libera da culpa e do arrependimento Que são um grande desperdício de energia No momento presente Não precisamos possuir ou perder nada No momento presente Não precisamos possuir ou perder nada O maior ato do desapego é soltar o passado O maior ato do desapego é soltar o passado O maior ato do desapego é soltar o passado O maior ato do desapego é soltar o passado O maior ato do desapego é soltar o passado E não nos desvitalizamos com críticas e comparações O maior ato do desapego é soltar o passado O maior ato do desapego é soltar o passado Oi pessoal, a gente vai para o intervalo Já voltamos O maior ato do desapego Ó distante primavera Se eu pudesse te contar Que o mundo está aborrecido E as pessoas a brigar Confesso, não entendo Só mais motivos pra chorar Vem esperança e vem medo Mas sei que a história vai mudar Eu vou sair Desse labirinto Desse labirinto Eu vou sair Oh, distante primavera Se eu pudesse te contar Que o mundo está aborrecido E as pessoas a brigar Confesso, não entendo Só mais motivos pra chorar Vem esperança e vem medo Mas sei que a história vai mudar Eu vou sair Desse labirinto Desse labirinto Eu vou sair Desse labirinto Desse labirinto Oh, distante primavera 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 E participei Um tempo atrás Com um amigo chamado Fê Pasqual Grande amigo meu E a gente rodou pelo Nordeste Onde eu tive a oportunidade De dividir o palco com ele Em algumas ocasiões Inclusive em Pernambuco E tem uma gravação Que foi feita Está no soundcloud.com Barra Santiago Emanuel E foi muito bom Essa experiência Esse disco está sendo produzido Pelo Artur Navarro Que é um grande amigo Está me ajudando muito Me dando uma força muito grande Porque é difícil, né Você, como músico independente Produzir um trabalho de qualidade É necessário muito empenho Muita dedicação mesmo E a gente está conseguindo Tirar um bom resultado Em breve vai sair o disco É... Expulgação Um movimento que Traz sempre coisas boas Coisas novas Inclusive esse ano Recebemos um convite Para ir lá para a Europa Participar do Espírito Mundo E vai ser uma oportunidade boa Para mostrar tanto Os trabalhos musicais meus Do Fê Pasqual E do próprio coletivo Expulgação Assim também como a arte, né Dessa galera Que é muito boa também E... Eu recomendo Essa galera Para vocês darem uma... Uma... Apreciada O endereço é... www.expulgação.art.br Então, essa música agora Ela fala de... De um assunto assim... Bem... É... O que é que se diz assim? Um assunto... Fala aí, gente Um assunto como? Um assunto... Sumélias É... Vamos tocar que vocês vão entender Um... Dois Um... Dois... Três... Dois Um... Os Sumérios, sua astronomia era incrivelmente avançada E seus observatórios tinham cálculos no ciclo lunar Três vezes marqueados velhos gregos No áudio do brilho do seu saber O resto seria o infinito Na cidade de Niburo, ao sul de Bagdá Encontrei uma biblioteca inteira Sessenta mil vacas de barro Tupemformes, 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 tupemformes Nas estrentas diz que a Terra teve origem extraterrestre Através da colisão dos corpos celestes E os esforços caíram aqui E no mundo do corpo celeste E onde teve início a vida em começo Avançamos no estágio de evolução Os Sumérios, sua astronomia era incrivelmente avançada E seus observatórios tinham cálculos no ciclo lunar Três vezes marqueados velhos gregos No grande do brilho do seu saber O resto seria o infinito O resto seria o infinito O resto seria o infinito Tupemformes, 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 tupemformes Só vincos, só avançamos no estágio de evolução Eu li os textos de Zakaria Sittin, é um historiador muito famoso e ele já morreu. Ele escreveu um livro, vários livros, mas ele escreveu um livro chamado Clônicas da Terra, foi onde eu me inspirei para compor essa música. Falar do povo sumério, que às vezes na aula de história o professor não fala muito, começa lá do Egito, com a aula da Babilônia, mas bem antes existiam os sumérios e era uma cultura avançadíssima. Eles tinham percepções de astronomia e de concepções de convívio mesmo, de sociedade muito avançadas. E alguns pesquisadores se atrevem a dizer que foi um povo colonizado por alienígenas. Então é uma coisa assim bem misteriosa, que eu procuro isso também na minha música, buscar. Assim como o Tupan falar dessas entidades e de coisas, forças físicas que a gente não vê, mas sente e tal. Vamos um samba pra dedê? Vamos? Um, dois, um, dois, três, cá. Quando você me disse Eu seria sua história de amor Parecia Que estudiam mil planetas Uma explosão de mil planetas Infinitamente capaz De transcender De variar Pela eternidade É sempre saudade quando não estou contigo Por exemplo, agora você deve estar Em algum lugar apeta a me esperar Telefone vai tocar, vou ter que me explicar Talvez então essa desculpa poderei usar Tô fazendo esse sambinha pra você Por favor não briga comigo Quero para sempre, pode ter Talvez até mereça um castigo Minha alma necessita de você Quando você me disse Que eu seria sua história de amor Parecia Que estudiam Mil planetas Uma explosão de mil planetas Mais colorido Infinitamente capaz De transcender De transcender Vou devanear Pela eternidade É sempre saudade quando não estou contigo Por exemplo, por exemplo, agora você deve estar Em algum lugar apeta a me esperar Telefone vai tocar, vou ter que me explicar Talvez então essa desculpa poder usar Talvez então essa desculpa poderei usar Dê, 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 dê Tô fazendo esse sambinha pra você Por favor não briga comigo Que quero para sempre, pode crer Talvez até mereça um castigo Minha alma necessita de você Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Gente, muito obrigado, viu? Pela chance, pela oportunidade Teve a assembleia Tô me despedindo aqui de vocês Meu contato eu tô deixando aqui É 9854-4876 Falar com a Lorena Lousada É, muito agradecido On Shiva, paz e harmonia Um, dois, um, dois, três, cara Quando você não está Aumenta a vontade de querer te ver Quando você não está Aumenta a vontade de querer fazer você aparecer É muito fácil amar você É muito fácil amar você Quero te contemplar O brilho dos teus olhos me faz desejamento O brilho dos teus olhos me faz desejamento O brilho dos teus olhos me faz desejamento